Vamos falar sobre o perfil do novo paciente. Só que antes disso, eu preciso dizer o seguinte, se você tem um consultório ou uma clínica, por melhor que seja a sua formação, por mais que sua carreira seja tão brilhante quanto um diamante, se você não está presente no universo digital, você não existe para milhares de pessoas. Quer queira, quer não, o seu nome corre na internet. A pessoa pesquisa sobre você. Isso nos leva para o perfil do novo paciente, que é o seguinte, quando uma pessoa indica ali, é muito comum a gente indicar um profissional, um médico, um dentista, é muito comum a gente indicar para amigos e familiares. Isso faz parte da nossa vida desde sempre. O que que muda? Que a internet mudou o comportamento depois que a pessoa recebe a indicação. A pessoa vai buscar o seu site, ela vai mostrar o teu site, ela vai mostrar o teu YouTube, ela vai no teu Facebook, vai no teu Instagram. Hoje, a maneira como a gente indica é muito assim, é muito difícil só passar o telefone e falar, liga lá e agenda. A indicação, ela já vem com alguma rede de hoje. E isso é algo que a gente precisa entender. Não tem mais aquela história de páginas amarelas, os catálogos. Isso não existe. Quando a pessoa recebe a indicação, ela vai no Google, ela vai digitar o teu nome. No Brasil, existe uma crescente aí para ir na rede social, mas o Google ainda é o principal meio quando a pessoa recebe essa indicação. E aí, quando alguém indica um profissional para uma outra pessoa, começa um processo de investigação. E aquela pessoa que recebeu a indicação vai pesquisar quem é você, qual o seu site, o que as pessoas falam sobre você nas avaliações ali do Google, do Dr. Alia, do Facebook. Como você explica determinado assunto? Quanto você conhece sobre a minha necessidade? Quem são seus pacientes? Como eu vejo isso? No teu Instagram. As fotos das pessoas que você publica ali no seu Instagram. Onde está, onde você está presente, em quais redes você está presente? Ou seja, a jornada da pessoa, da busca ali, ela é qual é a tua presença, avaliação nas redes, quão bom é o seu conteúdo, qual o engajamento que você possui, quais as redes e os pontos de contato que você possui. E aí, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão olhando para esses cenários todos? Seu site é importante, ele está completo? Porque o site não é só sobre ter ali uma página e falar o seu currículo e o que você faz. Ele tem de ter um conteúdo que dialogue com a pessoa, assim como na tua rede. Se você fica, por exemplo, 90% do seu tempo dedicado ao Instagram e não olha para os outros locais, é um perigo muito grande, porque as outras redes têm que ser contempladas também. Por exemplo, o Google Meu Negócio é a maneira mais efetiva de alguém descobrir você sem que receba uma indicação, porque se a pessoa digita a tua especialidade e o nome da cidade, o Google Meu Negócio vai exibir a sua empresa, o seu cadastro lá. E se você usa a rede, por exemplo, ele permite que você faça publicações dentro do seu cadastro. E essas publicações, elas ficam lá para todo mundo que pesquisar sobre você. Isso é mega interessante. Tem, inclusive, a trilha de Google Meu Negócio dentro da plataforma e eu ensino isso. Então, vale a pena vocês revisarem esse material, porque ele traz o insight de como usá-lo. A gente vai falar especificamente sobre Google Meu Negócio, se não me engano, na aula 8. Isso acontece o tempo todo, todos os dias, com qualquer profissional, seja indicado ou encontrado através de uma busca. O novo paciente, ele é um paciente empoderado, ele é exigente e sagaz. Se antes o paciente agendava, realizava uma consulta para depois emitir um parecer sobre gostar ou não, hoje o paciente avalia a opinião dos outros primeiro, antes de definir se ele vai falar com você ou não. Isso já faz parte da rotina, é algo que está arraigado aí na nossa cultura. Quer ver um exemplo de como isso faz parte da rotina? Se você vai pesquisar um restaurante, um hotel, uma pousada e você não conhece, o que você avalia? A opinião das outras pessoas. As pessoas estão falando bem? Estão. As pessoas estão falando mal? Estão. Se você for, provavelmente você vai ter a mesma experiência daquelas pessoas que falaram mal. Porque não é a empresa, é a pessoa que falou. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa começar a olhar fora do Instagram. É a primeira vez que eu estou falando isso dentro desse programa. Começar a olhar fora do Instagram. Vocês vão reparar que cada vez mais eu vou falar a mesma frase. A gente precisa olhar fora do Instagram. Por quê? Porque é uma rede que, por melhor que seja, ela nos toma muito tempo e nos deixa praticamente escravos da rede. Eu ensino Instagram? Sim. Eu tenho um curso de Instagram? Sim. Porque eu acredito que todo mundo tem que começar por algum local. Mas se você chegou neste programa, você me disse indiretamente que você quer aprender outras coisas além do Instagram. Então, a gente vai começar a olhar para isso também. Ok?